Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Recentemente tivemos a GDC, a Game Developers Conference, que é um evento em São Francisco que traz os grandes anúncios dos desenvolvedores do mundo dos games. Foi justamente nesse evento que a gente teve o anúncio do novo serviço do Google, o Google Stadia. E esse que promete ser uma plataforma, basicamente, de jogos em que ele vai streamar, ele vai transmitir jogos de um servidor para a sua tela. Seja de computador, seja de tablet, seja de celular. E você vai poder, por exemplo, jogar um GTA, jogar um Sekiro na tela do seu celular sem precisar de um console ou um aparelho forte. Simplesmente utilizando a internet, como se fosse um YouTube ou uma Netflix, só que em vez de assistir, você vai também poder controlar as interações. E, cara, a gente não precisa nem dizer como isso é uma ideia que, com certeza, pode estar marcando o futuro do mundo dos games. E é justamente isso que hoje a gente vai debater aqui na Central. Será que o Google Stadia vai matar os consoles do futuro? Galera, quem fala que vocês é o Lion, e hoje eu e o Art vamos ter esse debate com você, né, cara? É isso aí, cara. Hoje em dia, as empresas, o que elas mais querem é trabalhar com nuvem, né? A gente tem o Google aí anunciando para 2019, já que é surpreendente essa nova plataforma deles de games. Temos a Microsoft, que o Phil Spencer já deu declarações, né? Até um pouco fortes contra o Google, dizendo que o Google não tinha mostrado nenhuma novidade. E que a gente mal pode esperar para a E3 desse ano, onde a Microsoft vai mostrar definitivamente tudo que ela tem aí do xCloud. Ela já mostrou um pouquinho ali, né, como funciona, mas o bruto mesmo vai vir na E3 agora de 2019. A gente também tem rumores de que a Apple está querendo criar um sistema aí de jogos também, por streaming. Então, cara, o que mais tem é streaming hoje em dia, né? Tem a Netflix para ver filme, a nuvem é o futuro. Mas será que isso vai matar os consoles? Será que daqui a um tempo as empresas vão achar que não é mais tão vantajoso você criar um hardware, tipo, limitado para rodar na sua casa os jogos? Sendo que eles podem rodar o jogo muito melhor, com muito mais gráfico num servidor deles? Você acha que isso pode acontecer? Olha, vamos falar do ponto de vista de quem trabalha com isso. Olha, você não vai ter gasto com produção de console, porque para produzir um console é caro. Você tem transporte, tecnologia para desenvolvimento, a produção em si. E, cara, o console em si é um produto caro que às vezes não rende tanto. Os games, por contrapartida, são um negócio muito mais lucrativo. A Microsoft em si já trabalha mais com isso, a Playstation também está investindo pesado nisso. Então a gente vê que os games em si são o foco, não necessariamente a plataforma. E o que acontece? O fato de que os games atualmente são, em sua maioria, digital, a gente vê uma crescente demanda por games digitais. Tanto é que as lojas de games em mídia física não estão mais tão em alta. Então a gente vê como essa mudança de tecnologia de comportamento está mudando o mercado. Uma coisa interessante é que pelo fato de você não ter gastos em enviar um game digital para o seu consumidor, acaba sendo muito mais em conta. Você pode ir lançando uma Steam, uma plataforma na sua Playstation Network. E aí o que acontece? O usuário vai lá, baixa o game da sua nuvem e você teve zero custo em questão de enviar uma cópia física. Então, você eliminar tudo que é físico no mundo dos games é muito benéfico, muito lucrativo. Então é óbvio que a gente pode estar esperando mais serviços de Xbox Game Pass, Playstation Now, a gente pode estar esperando mais serviços como o Google Stadia. Mas a questão do console desaparecer por completo, pode ser ainda uma questão que talvez fique aí na nossa vida por mais algum tempo. A grande coisa do Google Stadia, a grande coisa do Project xCloud, que são essas plataformas de streaming, é o fato de que você não vai precisar de um console, você paga ali o seu Netflix dos games mensalmente e tem acesso ao catálogo de games em qualquer dispositivo. Seja um celular, seja um PC ruim do trabalho mesmo, enfim. Mas isso demanda uma questão muito simples e básica, que é a questão de tecnologia e internet. Então, no Brasil, a gente não tem uma internet decente. Claro, no Hemisfério Norte, a internet lá já é bem melhor. Ele já tem acesso a hardware, uma televisão 4K, a um celular com internet 5G. Então, eles têm uma conexão muito melhor no Hemisfério Norte. Enquanto aqui, a gente ainda não tem essa possibilidade. Então, os consoles físicos, o próprio Playstation, o próprio Xbox, eu acho que ainda vão ser uma ferramenta muito útil pelos próximos anos. Mas eu acho que tudo indica que, conforme o mundo vai se atualizando e vai se digitalizando ainda mais, inevitavelmente vai chegar uma hora em que tudo vai ser 100% digital e a gente não vai precisar levar os nossos consoles e deixar eles nas nossas salas, os nossos computadores gamers tendo essa capacidade de processamento, pelo fato de tudo ser digital. Cara, olha as CDs, sabe? Olha as CDs de música. Antigamente, a gente tinha um monte de CDs, vários álbuns guardados em casa. Hoje, a gente vai lá, abre o celular aqui, acessa o... Spotify. Spotify, o Deezer e pronto, cara. Você já tem todos aqueles álbuns e infinitos mais, sabe? Simplesmente com a internet. Blockbuster, cara. Lembra da Blockbuster? Você alugar seus filmes? Sim. Morreu, cara. Hoje não precisa mais. Não tem mais. Eu não preciso sair de casa e ir lá pegar o, sabe, o filme e entregar. Não tem mais essa. Agora, Netflix, tudo digital. Tem a Schwiften também. Tem a Schwiften? Não tem Schwiften também. Você pode ir lá assistir, né? Sem precisar. Mas, cara, dá pra ver que tá tudo indo pro caminho digital. E o problema dos games é justamente essa questão de não ser só um vídeo, não ser só uma música. É uma vídeo-música que você está interagindo. Então, a questão do lag ainda vai ser uma preocupação nos anos iniciais. Se o jogo tiver muito lag, você aperta, por exemplo, pra ir pra direita e o carro vai pra direita dois segundos depois. Vai ferrar a sua gameplay. Não vai ser gostoso de jogar se o serviço funcionar dessa maneira. Mas eu acho que se eles evoluírem a tecnologia, claramente isso daqui vai ser o padrão da indústria, pelo menos nos próximos anos. Não sei o que você pensa. Sim, e só fortalecendo a tua ideia sobre questão de mídia digital, mídia física, hoje em dia a gente já vê essa mudança, esse transporte de físico pra digital. Eles estão usando muito mais digitalmente já. Tanto é que a Microsoft tá investindo, até vazou nos últimos dias, o novo console que a Xbox vai lançar, que é um Xbox sem leitor de Blu-ray. Então vai baratear o console pro consumidor final e o mundo é isso aí agora, né, cara? A galera quer comprar muito mais mídia digital porque tem até a questão de não estragar, né? Ainda tem o pessoal que curte a mídia física pra colecionar, né? Pra depois jogar o game zero e depois vende e retorna pelo menos uma parte do que gastou, né? Mas inevitável que a galera prefere hoje em dia muito mais o jogo digital. E sim, cara, eu acredito que daqui uns anos pode ser que os consoles acabem não existindo mais por a gente ter uma internet melhor, mas pensando em Brasil, pensando em países de terceiro mundo, eu acredito que seja um pouco mais demorado essa transição. Provavelmente aí uns seis anos, sete anos. Como eu falei no vídeo passado do Google Stadia, eu acredito que a gente vai ter ainda a próxima geração de consoles inteira, sabe? E provavelmente até, quem sabe, até mais uma como opção, porque eu sempre sou adepto a ter opção. Então mesmo que o streaming esteja muito forte, é bom que as empresas possam também criar um hardware caso a pessoa não queira trabalhar com nuvem, né? Se o cara prefere, por exemplo, jogar offline, esse é um grande problema. Você não consegue jogar offline na nuvem. E se cair, por exemplo, a minha internet na minha casa, o que eu faço? Eu acredito que poderia ser uma opção, cara. Tem que ser uma opção. Você quer jogar na nuvem? Você tem. Você quer jogar só no console? Você tem também, entendeu? Isso seria muito bom. É, cara, eu acho que assim, vai ser o padrão da indústria esse serviço de streaming. Mas você falou uma coisa muito importante. Pode ser o padrão do jeito que for, mas a gente sempre vai ter uma necessidade de ter um console, de ter um PC forte, pelo fato de que se acabar a internet, você não vai ter o que fazer. Realmente vai. Sim. É importante a gente apontar que não importa o quão boa a sua conexão seja, uma hora ela pode cair. E se realmente ocorrer disso acontecer, se você ficar sem uma internet, você acaba precisando recorrer, né? Ficar offline. E isso não importa o quão boa é a sua conexão. Você precisa ter um hardware. Então, por opção, eu acho que a gente pode esperar que vai ter ainda mais, realmente, duas gerações de consoles. Eu chuto também umas duas. Se eu for abrir até três, cara. É possível que a gente ainda tenha mais três gerações de console, mas por questão de permitir uma opção a mais ao consumidor, e menos por ser padrão da indústria. E transição também é muito complicada, cara. Não é do dia pra noite que a galera vai falar assim, uou, vou começar a usar streaming. Não é assim, cara. Vai demorar, cara. Vai demorar muito. Pensa na época pra trocar de videocassete pra DVD, velho. Quanto tempo isso não demorou? Foi um perrengue. É fácil agora a gente dizer, né, que ah, foi super normal. Não, não foi normal. É que depois quando você já tá no ambiente, já tá começando a utilizar, aquilo parece que a mudança foi rapidinha, mas durou anos, cara. Eu acho que vai acabar sendo uma facilidade na nossa vida, mas realmente vai demorar. A gente vai precisar se acostumar. E o que mais me preocupa é a tecnologia, cara. Eu realmente tô curioso pra testar essa tecnologia, pra ver se vai estar realmente bem desenvolvida, se tá funcionando bem, se a latência, se o lag tá ok. Porque é o que vai fazer ou vai estragar o rolê, entendeu? Você tem uma chance de acertar no seu produto. Normalmente, se você não causa uma boa impressão inicial, a galera não compra, entende? Então, se esse serviço estiver cagado, estiver com lag, estiver rodando mal, estiver caindo toda hora, a galera provavelmente não vai dar muita bola. Eu li algumas reportagens da galera que foi lá testar o Google Stadia já, e a galera comentou que ainda tem problema de lag, né? Tipo, de latência na hora dos comandos. Então, tipo, tu bota pro lado e ele não vai. Entendeu? Isso é um grande problema, porque como é que você vai jogar um negócio e ele não é responsivo, sabe? Até nas nossas análises, quando a gente faz a análise do jogo, a gente fala, os controles são responsíveis, tem algum problema de bug, e isso acaba sendo, tipo, será que foi bug do jogo ou será que foi bug da internet? Que ele não respondeu o comando. Então, é meio complicado, né? A tecnologia vai demorar muito tempo ainda, na minha opinião, pra ficar 100% boa, pra todo mundo poder usar e virar um padrão. Com certeza. Após eles atualizarem, deixarem o serviço decente, eu acho que não vai ter pra onde escapar. A gente vai ter isso como padrão. Que nem é padrão do Netflix, que nem é padrão de Deezer e Spotify, a gente vai acabar aderindo a essas galerias digitais e utilizando elas diariamente como nossa plataforma mesmo de jogos. Eu acho que os consoles vão ficar aí, mas eles vão ficar de escanteio. Eles vão ficar aí de lado e vão ficar como uma bela de uma memória, né, cara? E uma opção a mais pra galera que sempre curte e tá 100% jogando, independente da sua internet, né, White? É isso aí. Mas enfim, galera, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessas novas plataformas de streaming? Será que o Google Stadia realmente vai ser o fim dos consoles no futuro? Deixe a sua opinião nos comentários, eu quero saber o que vai sair nos debates aqui nesse vídeo. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui do canal, assim você não perde nenhum upload, fechou? Galera, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Até mais.